Para todas as mina firmeza, para todos os que estão na peste, vai começar mais uma batalha no leste. Vem geral, vem. Vem, vem, vem. Uou, 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 uou. Uou, uou. Então deixa certinho pra te gravar, que com certeza, mano, agora pra você não dá. Que cê sabe, mano, que agora eu sobrevivo, tipo serial killer, hoje em sua morte eu transito ao vivo. Aí, tá ligado que eu vou ter que te matar, e com certeza, mano, agora cê não desacata. É que eu sou maior, seria o killer da história, eu vou te deixar ir do seu corpo, deixar uma carta. Eu vou mandar uma carta com um pedaço do seu corpo, pra polícia, mano, porque cê é escroto. Aê, tem maldade, vou ter que matar você, e com certeza, meu mano, cê não vai sobreviver. Que aí, de verdade, sabe que esse é o caminho, se é com São Jorge, mas de Capão Vermelho, só se similou, chapéuzinho. Uou, 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 uou. Aê, aê, aê. Uou, 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 uou. A, 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 a. Aê, só falou nada com nada, vai levar porrada, vai voltar pra casa. Que cê não sobrevive nessa faixa de casa. Irmão, cê pode mandar até uma carta. Só que nós fazendo rima, truta, pra mim é só carpa. Cê não entendeu, que no bicho eu encaixo. É que hoje você é carpa, tá sua, é de cabeça pra baixo. E assim que você morre na minha frente. Se fazendo rima, cê não é conveniente. Transmite ao vivo, ô seu boçal. Mas minha rima não é ao vivo, é de espiritual. É desse jeito que eu já vou fazendo, você vai tremendo. Fazendo rima pra você ficar pequeno. Vai levar pra polícia na minha frente, você treme. Dá pra ver pela sua cara que cê fecha com o GCM. Barulho pro primeiro round. Muito obrigado, muito obrigado. Por ordem de rima, barulho quem gostou das rimas do CROI. Barulho quem gostou das rimas de FLP. FLP. 1 a 0, certo? Quem terminou começa. Aí o pessoal logo ficou aí. E aí, DJ? Rote pato. Aí, isso é um danado, hein? Eita. Não é não, imagina. Aí, eu falei que era um danado. Cadê a mão pra cima? Se ninguém, se ninguém, se ninguém, se ninguém. Agora eu tô. Agora eu tô. Vai puxar? Aí, eu puxo. Aí, aí, aí. Isso que ninguém sabe. O PC, o PC, vai morrer ou vai matar? O PC, o PC, vai morrer ou vai matar? Vai morrer. É que trap cê não faz, então volta pra sua casa. De maluco, você não sobrevive, faixa de gata. Eu vou entendendo, você tá desenvolvendo. Você sabe que tá na minha frente, agora você vaza. Eu falei até de UBC, só que fazendo o FI, vou na SU. Cê não entendeu, união. Bote cabeça na minha frente, você é só um boy. Toma, volta pra zona, não sabe o que é isso. No trap eu me encaixo, deixo os pedaços. Cê vai entendendo, maluco, que na minha frente. Você é um capacho. Vou falar pro Cê. Cê não tem proceder. Cê não tem intriga. Você falou de vermelho, SP, 3, 5. Toma, isso você nunca pega. Cê sabe que você rima, só sou nega. Bru, não adianta se eu tá no trap leque. Não segura essas pregas. Pode pá, fala de UBC, foi percebido, isso foi notado. De verdade pode ser UBC, é que você é um boy camuflado. De verdade está mimando, aconchego, falando é que cê por isso, que não passa nada. É, já falei que não vai passar nada, cê esfaixa, eu fiz uma formiga que é camuflada. Cê é maldade, mano, sabe que eu chego fazendo e você já não erra. É que cê tá camuflado, cê não tem a cara de botar coragem na guerra. Tio, sabe que eu chego explicando, meu mano, cê sabe que eu digo pro Cê. É, que de verdade, meu mano, em meio a guerra você vai morrer. Vou recombroar meu prêmio da guerra. Sabe que eu chego e já te humilha e sobreviva na guerra. Meu mano, vai ser o prêmio da família. Sabe o que explico, meu mano, que eu sei que eu chego e eu sou passão. De verdade, é golpe de estado hoje, acordei com a mente do vilão. Barulho pra esse round. Não bombou, não bombou, não bombou. O barulho é pra um só e com vontade. Barulho quem gostou das rimas do FLP. Barulho quem gostou das rimas do CROI. Pra confirmar, pra um só e com vontade, mano. Aqui no fundo do... Barulho quem gostou das rimas do FLP. CROI. FLP 2 a 0. Barulho pro CROI aí, sem maldade, família. Agradece, 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 agradece. A live tá rolando. Barulho quem gostou das rimas do CROI. 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 E aí